Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bomba ex-ator mirim do SBT é acusado de racismo em vídeo. Tomás Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. De passeio pela Flórida, nos Estados Unidos, Tomás decidiu fazer um vídeo em um restaurante e foi acusado de racismo pelos internautas após debochar de um homem negro no local. Vamos falar mais baixo aí. Grita ele no estabelecimento enquanto filmava o rapaz de costas. Vocês estão pensando que estão onde? Você mesmo aí de rosa. Você finge que não entende minha língua, né? Completa. É possível ouvir alguém falando favelado no vídeo, que foi publicado nos stories do seu Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.